O assassinato do cadeirante Rui Henrique da Silva, de 42 anos, foi o quarto registrado nos últimos três dias em Sarandí. No sábado, um rapaz de 36 anos foi morto pelo próprio enteado. Ainda no mesmo dia, dois jovens foram executados com mais de 30 tiros no Jardim Ouro Verde. Houve ainda no domingo uma tentativa de homicídio contra um jovem que passeava de motocicleta pela cidade com a namorada na garupa. E na noite desta segunda-feira, por volta das 8h40, o cadeirante Rui Henrique foi morto com pelo menos cinco tiros. Ele foi encontrado na área da residência onde morava, aos fundos de um bar no Jardim Universal, na rua que leva o mesmo nome do bairro. A vítima era dona de um bar, estabelecimento comercial ali, e o autor chegou nesse estabelecimento e efetou os esparos ali diretamente na vítima. Então, ou seja, ele já estava com a intenção de consumar ali o homicídio. Rui Henrique era deficiente físico, tinha problemas para andar e se locomovia com o auxílio de uma cadeira de rodas. Ele chegou a receber os primeiros socorros. Os bombeiros tentaram reanimá-lo com massagens cardiorrespiratória e o balão de oxigênio. Até a equipe médica do SAMU foi chamada, mas Rui Henrique não resistiu e morreu antes de ser levado ao hospital. Já estava sem dados vitais, sem pulso, sem pressão. A pupila do olho já estava dilatada, que é um sinal clínico de óbito. O local onde o crime desta segunda-feira aconteceu é praticamente o mesmo, onde outro atentado a tiros e um homicídio também foram registrados neste ano. Meses atrás, vários disparos foram efetuados contra a parede do bar. E um jovem foi morto com vários tiros em frente ao portão da residência, onde Rui Henrique foi agora assassinado. Conforme o perito que analisou a cena do crime, o cadeirante foi baleado dentro do próprio bar. No local foi encontrada a vítima, ela estava deitada, estendida em uma porta dos fundos de um bar, próximo a uma residência que fica em um terreno adjacente. E havia sinais de que os disparos e a vítima foi alvejada no interior do bar. Então somente o atendimento do SAMU é que foi realizado na parte de fora. No interior do bar foram encontrados cinco estojos de pistola. Ainda precisa ser verificado qual era o calibre, para ver se todas as munições eram do mesmo calibre. Ainda não foi verificado isso aí. Segundo o boletim da PM, o autor do crime usava roupa escura e capacete branco. Testemunhas contaram que antes de efetuar os disparos, ele ainda ironizou, dizendo E infelizmente, hoje mais um vai ter que morrer. E depois dos tiros, fugiu em uma moto preta com um comparsa. No bar, a polícia prendeu uma pistola 380 e 22 munições. Os autores do crime ainda não foram identificados. E aí E aí E aí E aí